Fala meus amados bom dia na verdade boa tarde são meio-dia 24 do dia 23 de novembro 2021 Amados vou dar uma dica aqui rápida aqui tá chegou um carrinho aqui na oficina aqui um Centra 2013-2014 o ar-condicionado do cliente gela perfeitamente gelando muito entendeu a parte de refrigeração dele ótima qualidade só que o cliente estava dizendo que o carrinho dele quando ele estava dirigindo do nada o ar-condicionado dele parava de funcionar esquentava e depois ele voltava novamente ficava essa esse 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 probleminha funcionava parava de funcionar funcionava para funcionar bom então eu pedi para deixar o carrinho aqui na oficina aqui eu comecei a mexer fazer uns testes vi que a refrigeração dele estava perfeita e eu descobri que o ar-condicionado dele tava desarmando quando ele tava em baixa velocidade tipo ele pegava um trânsito ele parava no sinal entendeu mas quando ele tava com a pista livre pegava uma pista grande ele ia embora o ar-condicionado gelava perfeitamente fiz alguns testes a gente descobriu que o problema estava na na ventoinha entendeu a princípio olhando assim não dava para identificar porque a ventoinha tava armando tudo direitinho primeiro segundo estágio tudo direitinho como de padrão só que a velocidade da ventoinha não correspondia com que deveria corresponder sabe não deveria tá não tava na velocidade correta então o que que acontece o carro subia um pouco de nada de temperatura de pressão do líquido refrigerante né e o módulo cortava o compressor o carro já tá sendo reparado já tá mexendo nas escovas da da ventoinha poder o carro ficar trabalhar corretamente e o carro voltou a funcionar então fica aí a dica entendeu muitas vezes o ar-condicionado tá desarmando não é problema do ar-condicionado mas sim a parte da refrigeração da o eletroventilador né da ventoinha o que faz com que a pressão da condensador e do radiador seja seja diminuído através da ventilação forçada tá bom meu querido porque na verdade tanto o ar-condicionado quanto o sistema de arrefecimento ambos utilizam do mesmo mecanismo para baixar a temperatura que é a ventoinha trabalha em relação trabalha com um sistema de ventilação forçada né te retira o calor do da casa das peças através da ventilação então fica aí a dica aí é claro que cada caso é um caso tem que trazer na oficina para poder a gente para poder examinar fazer teste e cada caso é um caso nesse carro foi isso e o centro ele tem sim um histórico grande de problema na ventoinha passou de 100.000 km rodado já começa a começar a probleminha nas escovas já da ventoinha precisa levar no profissional para poder fazer essa essa esses diagnósticos está tudo direitinho tá bom fica a dica aí curte o amado aí se inscreve no canal da força e vamos lá mais um dia e 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